O que nós temos aqui nesta noite? Ah, meu Deus! O noivo dela estaria querendo te agradecer por ter vindo aqui E Deus te abençoe, meu irmão Que Deus possa fazer grandes coisas na sua vida Amém? Quantos felizes temos aqui? Quantos da igreja do Senhor nós temos aqui nesta noite? Você que está passando carnaval aqui Você que veio aqui e viu blocos Viu pessoas pulando, alegres E aí você, poxa, eu sou cristão Eu não vou pular com aquele bloco, não Não vou Queria que hoje você está aqui à vontade Você pode pular quando você quiser, tá bom? Ah, não, você não entendeu Vou repetir, você pode pular quando você quiser, amém? Pular não é pecado, irmãos Olha, pula Ser feliz não é pecado também não, tá? Ser alegre também não é Amém? Como você entende isso? Na verdade, nós temos uma felicidade que Que transborda e transborda e muito Amém, meu irmão? Amém! Eu sou o pastor Gustavo, está consumindo Dando frio aqui de Cabo Frio Fica lá nas Palmeiras, a nossa igreja E toda quarta-feira de cinza Que pro mundo é cinza, pra nós é vida Amém, meu irmão? Amém! A gente tem esse evento aqui nessa praça Em Cabo Frio Entende? Meu microfone está cortando, por favor Porque a gente entende Que a igreja precisa sair das quatro paredes Quantos entendem isso? Eu entendo isso A igreja fica o ano todo dentro das quatro paredes Mas a gente precisa sair das quatro paredes Por quê? Porque a gente precisa mostrar para as pessoas aí fora Que nós também somos felizes Somos alegres Temos a presença de Deus Mas somos pessoas como elas E queremos transbordar isso que Deus tem feito na nossa vida Na vida delas Quantos aqui concordam comigo? Amém! E a gente tem esse evento aqui Toda quarta-feira Ano passado Nós já estivemos aqui Nesse mesmo lugar Eu trouxe uma palavra Que existe Ainda existe esperança Olha para a pessoa que está do seu lado E fala assim Ainda existe esperança Mas fala assim Como assim um profeta Ainda existe esperança para você Eu creio nisso Ainda existe esperança para esse mundo E nós temos essa missão Eu sou apaixonado Em levar Jesus Para pessoas que precisam de Jesus Nós estamos vendo Nesse mundo O que está acontecendo Principalmente no estado do Rio de Janeiro Hoje estão vendo isso Principalmente pessoas que não são daqui de Cabo Frio Que moram lá No Rio de Janeiro Estão vendo que a violência tem aumentado A crise está aumentando Mas nós temos a certeza Que em Deus há esperança Amém? Então você que veio lá do Rio de Janeiro Que está enfrentado essa violência Não só lá Mas aqui também No Brasil inteiro Eu quero dizer para você Que existe esperança Deus vai nos tirar dessa Amém? Amém? Eu creio nisso Que Deus vai nos tirar dessa Eu queria chamar aqui o Rúlio Rúlio também É um líder lá na nossa igreja Só que ele é chineno Eu queria que você aplaudisse a vida do Rúlio E quando eu estiver falando em português O Rúlio está falando em espanhol Amém? Porque a cidade de Cabo Frio Que vem de gente da Argentina Que vem de gente do Chile Da Bolívia A gente sabe que tem muitos Então na mesma forma Que eu for falando em português Ele vai falando em espanhol A igreja do Senhor é uma bênção Porque se eu fosse falar em espanhol Estava frio A igreja do Senhor Amém ou amém? E se Deus derramou sobre Jesus O óleo de alegria E se Deus derramou O óleo de alegria Ele também derrama Nas nossas vidas O óleo de alegria O óleo de alegria Eu sei que o mundo estava pulando Eu sei que o mundo estava saltando Com alegria mundana Com alegria mundana Mas nós hoje aqui Estamos pulando também Estamos saltando também Com alegria do Espírito Santo Você tem a alegria do Espírito Santo Você tem a alegria do Espírito Santo Eu não sei de onde você veio Eu não sei se você é daqui Mas Deus está derramando Sobre a sua vida A alegria do Espírito Santo Você vai sair daqui Saltando mais Porque a nossa alegria Não dura quatro dias A nossa alegria É eterna A nossa alegria Não dura quatro dias A nossa alegria É eterna Se você tem a alegria eterna Aplauda o Senhor aí Aplauda o Senhor Aplauda o Senhor Aplauda o Senhor Eu diria que você nasceu em um lugar evangélico Mas não Não nasci Eu morava no Rio de Janeiro Vivo aqui há 17 anos Quando eu morava no Rio de Janeiro Praticamente eu nasci Dentro de uma quadra De escola de Samba De escola de Samba Toda minha família Toda minha família Desfilou esse dia Em toda qualquer escola de Samba E em toda qualquer escola de Samba Deus me tirou do Rio Me trouxe para cá Me trouxe para cá E ainda continuei Por um bom tempo Apaixonada por Samba Apaixonada pelo mundo Apaixonada pelo mundo Tudo que era ruim Tudo que era mal Eu fiz Eu não fiz Eu estava acabando com a minha vida Eu estava terminando com a minha vida Eu estava acabando com a minha família Eu estava acabando com o meu casamento Mas um dia Jesus entrou na minha vida Jesus entrou em minha vida Um dia Jesus Jesus Que é a minha alegria Entrou em mim Eu pensava que eu era feliz Eu pensava que eu era muito alegre Eu pensava que eu era muito alegre Mas quando eu conheci Jesus Aí sim Eu conheci a felicidade Conoci a verdadeira felicidade Depois que aceitei Jesus Depois que aceitei Jesus Eu voltei no Rio Quando minha família me viu E quando minha família me viu Ela me desafiou Ela me desafiou Ele falou Eu quero ver depois do carnaval Eu quero ver quem vai ser você Depois do carnaval Eu quero ver quem vai ser Depois do carnaval Já se passaram Dezessete carnavales Já se han passado Dezessete carnavales E eu estou aqui na rocha Que Jesus viveu E eu estou aqui Na rocha de Jesus Eu quero que você aplauda o Senhor Eu quero que aplauda o Senhor Aplauda o Senhor Aplauda o Senhor Porque existe esperança Para a nossa vida Meu casamento foi restaurado A minha família foi restaurada A minha vida foi restaurada Deus me purificou De todo o mal E derramou sobre mim Um óleo de alegria Eu tenho um compromisso Com as pessoas desse Brasil Em mostrar Que nós Que somos cristãos Temos uma felicidade Sobrenatural Por isso que eu estou aqui Por isso que eu saí das quatro paredes Para que todo mundo veja A alegria da igreja E se você faz parte dessa igreja Eu queria que você ficasse de pé No seu lugar Mas não só ficasse de pé Mas pulasse aí no seu lugar Eu queria que você Eu queria que você Que você ficasse um braço de júbilo Vamos mostrar Para todos A nossa alegria Vamos transbordar Para a direita Para a esquerda Para a frente E para trás Que nós somos alegres Que nós somos felizes Que nós somos alegres Que nós somos felizes E se você quer essa palavra Para o Senhor Eu me sinto Que nós somos felizes 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 Que nós somos felizes